Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E viemos parar na lanchonete do Grimace, e dentro dessa lanchonete tem várias transformações dele escondidas. E aí, Novote, será que a gente vai encontrar? Sim! E tem uma coisa, a gente pode preparar o milkshake do Grimace aqui na cozinha. Deixa eu te mostrar aqui os ingredientes, vem ver. Sério que a gente pode preparar? Eu quero tomar o milkshake. Ó, tem que pegar um litro de leite, uma fruta que é blueberry e essa flor. Eu não sei que flor é essa, Novote. Por que precisa de uma flor no milkshake? Será que é baunilha? Não sei. Então, tem que encontrar esses três ingredientes e trazer para cá para preparar esse milkshake. Vamos ver se a gente consegue. E se tu encontrar alguma coisa estranha, pode ser uma transformação do Grimace. E aí, já encontrou alguma coisa? E, Velhote, se eu te disser que eu já encontrei uma coisa estranha. O quê? Aonde? Quem que esqueceu esse boné aqui? Foi tu, Velhote? Tu que gosta de boné? Não! Deve ser uma transformação! Peguei! Olha! Aqui é o Grimace com boné! Olha! Aêêê! Êêêê! Primeira transformação concluída com sucesso. E, Novote, o que é isso aqui? O quê? Um Grimace shake dando sopa em cima de uma mesa. Será que é uma transformação? Ou alguém tomou e esqueceu aí. É o Grimace clássico! Olha! Ah, é verdade! Tava faltando, né, Velhote? O clássico. Aham! Sem boné, com milkshake na mão. Agora, onde será que tem mais uma, Novote? Bora procurar, porque a gente tá aqui na parte inicial, né, Velhote? Aham! Deixa eu ver aqui na lixeira. Achei uma coisa! O quê? Aqui, ó, uma batata frita em cima da mesa. Velhote, uma batata frita. O que que é? É o Grimace com cabeça de batata frita? É isso mesmo? Olha aqui! É isso mesmo! Legal! Aêê! Já temos três! Tá muito fácil encontrar, né, Novote? Mas eu quero mesmo é criar aquele milkshake. Se tu encontrar algum dos ingredientes, me avisa, viu? Eu acho que os ingredientes devem estar lá pra dentro, né? E eu olhando esse duto aqui, eu lembrei daquele monstro roxo de Rainbow Friends. Será que tem alguma coisa a ver? Monstro roxo de Rainbow Friends com o Grimace? Porque os dois são roxos, né? É! Será que tem como a gente abrir essa ventilação? Uma chave de fenda? Alguma ferramenta? Eu não sei, não tem nada avisando aqui. Mas a gente não sabe como é que é o jogo, porque é nossa primeira vez jogando. Será que lá fora tem alguma coisa? Eu não sei, Velhote, mas só que esse banco Bianchi em formato de hambúrguer tá estranho, tá? Não é nada. Aqui tá falando que esse Grimace Shake tem que pagar pra pegar isso aqui. Ah, é tipo um raio-x pra ver onde estão as transformações e tem que pagar também. Ah, não. A gente quer encontrar mesmo. É mais legal. Então vamos pra outro lugar? Diz aí pra onde vai. Se é lá pra fora ou pra dentro? Deixa eu ver se dá pra ir pra fora. Ah, dá, vim. Aqui. Sério? Bora ver no vote. O que é isso? Olha. O Milkshake derramado? Ah, não é uma transformação. É, não é nada. Poxa, fomos trollados por o Milkshake derramado. Achei! Nossa, eu já tinha visto, velho. Eu tinha te falar. Mais um boné pra ti. Um boné azul. Ah, é o Grimace azul. Nossa, até que ficou legal, né? Sacou azul nele. Gostei. Olha, o Grimace azul. Uhul. Êêê. Vamos ver pra cá. Ah, não dá pra passar pra cá. Deixa eu ver aqui. Hum... Nada... Aqui! Tem uma coisa. Olha. Uma coisa laranja. Tipo um cone, né? Aham. É o Grimace cone. Ele já tem formato de um cone, então é um cone gigante. E velho, a gente tem Grimace de todas as cores aqui, né? Eu gostei desse. É diferente. Um Grimace laranja com uma faixa branca. Gostei. E depois, a gente vai comentar qual foi a nossa transformação preferida. Você também pode comentar aí nos comentários, ok? E aí, Nofote, olhou alguma coisa? Não, mas eu acho que tem mais uma transformação aqui. Eu tô sentindo. Eu sabia, velhote. Eu não disse? Que eu tava sentindo que tinha uma transformação. Olha aqui o símbolo do Batman. Como assim? Grimace Batman? Isso mesmo. Eita! Olha até o Grimace do Batman. Olha que legal. Olha! Com a roupa do Batman. Agora somos super-heróis. Vamos, Nofote! E sabe uma coisa que é legal também? É que quando a gente pega a transformação, ela some. Então a gente não se confunde, né, velhote? Ainda bem. Pelo menos isso. Porque senão ia confundir bastante com os outros jogos. Nofote. Agora. Tem uma chave aqui. Então a gente tem que encontrar. Porque tá uma sala trancada. Deve ter uma transformação mega rara aqui. Com certeza. Aqui é a cozinha, ó. Encontrei! O Blueberry. Um dos ingredientes pra fazer o milkshake. Peguei. Legal! Deixa eu pegar também. E esse chapéu de cozinheiro? Olha! O Grimace cozinheiro! Aê! Deixa eu virar aqui. Ele tem bigode. Isso aqui é o quê? O que é isso? Não sei. Um ingrediente, velhote. Eu acho. É um ingrediente, mas lá não tinha dizendo que precisava... É tipo uma folha? Ou então é um item pra gente liberar alguma passagem, né? É. Eu já vou colocar aqui. Será que já dá? Pronto. Coloquei o ingrediente aqui. O primeiro, que é o blueberry, né? A fruta. Tá faltando o litro de leite. E essa flor. Que eu não sei o que que é. Sabe o que eu acho? Que todo restaurante tem uma parte assim... Tipo uma geladeira. Não tem uma sala que é uma geladeira? Aham. E aqui no vô... O que é isso? Queijo, né? Ah, então a gente achou alface e queijo. Será que é pra fazer o hambúrguer? Ah, é. Deve ser, velhote. É isso mesmo. Aqui, ó. Eu acho que é um pão. Ou é carne? É uma carne. Boa! Então, beleza. Só tá faltando o pão, né? É. E aqui? Achei! A chave! Aqui no vote. Nossa, velhote. Que legal. Ainda bem que tu encontrou logo. Eita, encontramos a chave. E bora aproveitar e pedir aqui o like de vocês, se vocês estão gostando desse jogo. Vou contar até dois e você deixa o like aí. Vamos lá, no vote. Um. Um. Dois. Dois. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o no vote também tem um canal chamado Joga No vote. Passa lá e se inscreve, que tem muitos vídeos legais. E tu tá vendo que tem tipo um hambúrguer ali, brilhando. Ah, no vote. Peraí, volta aqui. O que foi? Olha aqui o pão. Já tava aqui. A gente só precisava trazer a carne, o queijo e o alface, né? Ah, então será que ele vai dar uma transformação pra gente? Deixa eu colocar aqui. Coloca aí pra ver o que acontece. Olha, ganhei o Grimmace Hambúrguer. Ah, nossa, que legal. Cadê ele? Pronto, agora eu sou o Grimmace Hambúrguer. E bora ver, nessa porta aqui pode ter os ingredientes do milkshake, porque a gente já fez o hambúrguer, né? Aham, e faltam dois ingredientes, né? É. Abriu, no vote, agora sim. Vem cá. Olha, a flor! Pois é, o segundo ingrediente. Encontramos a flor, boa! No vote, então bora. Bora voltar, porque ainda tá faltando só mais um pra gente fazer o milkshake. Velhote, volta aqui. Tu passou por uma transformação e esqueceu, olha. Aonde? Aqui o quadro. Ah, não acredito. Olha, é o Grimmace triste. É isso mesmo, deixa eu me transformar aqui. É esse, ó. Ah, tá, ele tá tipo... Parece aquele emoji, né? É, exatamente. Ah, mas eu vou continuar com esse aqui, que eu gostei muito do hambúrguer. E tá falando pra gente voltar e colocar o ingrediente na bandeja, ó. Bora colocar lá, pra gente não esquecer, né? Tá. Coloquei. Pronto, só tá faltando agora um. Bora correr. Eita! Essa porta aqui a gente entrou ou não? Eu acho que não. Deixa eu ver. Eita, no vote! É um porão secreto. Será que lá no final a gente vai encontrar o leite, velhote? Eu acho que sim. Bora. Eita! E aqui? O que é isso? Parece uma lava. Eu acho que é lava. Pode pegar? Não, aqui não vem nada. Velhote. Cadê? Tá ficando escuro aqui, né? E aqui precisa de outra chave, ó. Nossa, e agora? Deixa eu ver. Encontrei uma coisa aqui. O que é isso? Olha. Onde? Aqui na parede. E eu encontrei outra coisa ali, depois eu vou te mostrar. Peguei! Olha! É o Grimace Vampiro! Nossa, tem até Grimace Vampiro. Olha isso, Grimace Vampiro, galera. Com os dentes de vampiro. E aí, o que é que tu encontrou? Vem cá. E ele tem tipo uma asa também, né? É, é porque ele pode voar. Aqui, velhote, ó. O que é isso? Aonde? Nossa, é o Grimace Sapo. Nossa, como assim tem até Grimace Sapo? Ah, gostei, porque verde é minha cor preferida. Então, esse aqui, ó. Olha o Grimace Sapo. Que engraçado, né? É um Grimace Sapo que parece um pássaro, né? Pois é, eu também achei. Desde quando o sapo tem cauda, assim como se fosse uma cacatua ou uma calopsita. Será que tem um pássaro chamado sapo? Ou é metade Grimace Sapo, metade pássaro? Sei lá. Velhote, vamos buscar essa chave. Espero que a gente encontre ela aqui. Olha! O litro de leite no vote. Aqui. Tu achou tudo, velhote. Bora fazer o Milkshake lá no início e depois a gente volta pra procurar essa chave. Tá bom, então vamos. Tem uma parte que a gente ainda não explorou. Depois a gente volta aqui, tá? Tá. Então bora colocar aqui pra fazer o Milkshake. Aê! Ganhei! Pronto! É tipo o Grimace com sede. Olha! Quantas transformações já temos? Deixa eu ver. 12! Ok. Vamos lá, vamos lá, no vote. Vamos descer lá pra gente ver se a gente deixa alguma coisa pra trás? Tá, vamos ver. Aqui. Foi nesse lado, né? Pra esquerda. Nossa, a chave! A gente tinha deixado pra trás, velhote. Ainda bem. Olha o que eu encontrei aí. Dr. Grimace. É como se fosse o Grimace médico, né? É verdade. Olha aqui. Parece... Eu pensei que fosse o fantasma. Não, ele é médico mesmo. Ah tá. Então bora agora colocar a chave e ver o que a gente encontra aqui. Que isso? Olha! Outra chave? Nossa, outra porta trancada. Por quê? E olha o que eu encontrei aqui. Uma vassoura. E a chave tá aqui, velhote, no chão. Aqui é, eu tinha visto. E olha, encontrei o Grimace bruxa. Vamos transformar. Olha! Será que a gente pode voar na vassoura? Ia ser legal. E aqui coloca a chave. O que será que tem? Moça, isso aqui é infinito, é? É uma base secreta embaixo da lanchonete. Será que a gente vai parar no esgoto? Será? Procurar em todos os cantos. Aqui! O que é isso? Olha! Deve ser o Grimace dragão roxo. Não! É o Grimace morcego. Olha! Deixa eu me transformar. Olha! Quero voar! Quero voar! Quero voar! Aqui! Não tem nada? Vem aqui no cantinho, nada. Ok, então vamos voltar porque a gente já tá aqui bem no fundo dessa base secreta. Eu quero voltar lá pra lanchonete pra ver se tem mais desafios pra fazer. A gente já conseguiu fazer o do hambúrguer e o do milkshake. O que será que tem mais? Eu vi que tem uma porta que a gente não entrou, velhote. Perto daquela porta que tava trancada, da primeira chave. Tá, então bora lá. Vá olhando aí pelos lados, se tu não encontrar alguma coisa. Me segue aqui, ó. Tá. Vamos ver. Essa porta que eu tava falando, ó. Ah, é verdade. Nossa, é uma sala gigante! Tá aparecendo que jogo, velhote, aqui? Doors? Sei lá. Aham. Lembra muito. Então a gente tá no Grimace Doors. E aqui? Procurando nos armários aqui. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Achei uma coisa! Olha! O Grimace Palhaço! Tô aqui, Novote! Cheguei, te encontrei. Olha o Grimace Palhaço! Que legal! Deixa eu me transformar também. E aqui é uma sala de livros. Tem mais coisas. Nossa, tem muita porta aqui. E eu já achei uma coisa! O que é isso? O Grimace Professor! Eu acho que a gente vai encontrar todas as outras transformações aqui, né? Eu acho que sim, Novote! Deve estar fácil, hein? Olha o Grimace Professor! Hoje vai ter aula pra como fazer o milkshake! O que é isso? Eu achei que o milkshake é azul, velho! Eu achei que é uma sala! Cadê? Cadê? Quero ver! Sala principal agora qual é? Eu não sei! Aqui! Faz o caminho de volta! Aqui, ó! Entra aqui nessa porta! Olha! O milkshake azul! É o Grimace congelado! Cadê ele? Ah, tá aqui ele, ó! Ele parece muito com aquele outro azul, só que ele não tem boné e ele tá tipo como se fosse com a língua congelada, né? Aqui! O que é isso? Um relógio! Não! É aquele óculos! VR! É isso mesmo! É verdade! Nossa! Como é que eu confundi? O relógio! Novote achou que era um relógio, mas na verdade é o Grimace VR! Cadê ele? Tô aqui, ó! Jogando o jogo! Ah, então Novote vai ficar com o Grimace VR e eu fico com o próximo que eu encontrar, tá? Aham! Ah, tu sabe? Olha aqui! O que é isso? Não, aqui não é nada! Já encontrei vários disso aqui! Isso aqui tá fechado, ó! Tô falando que em breve! Novote, acabei de descobrir os que faltam pra gente, ó! Tem a missão aqui dizendo, ó! Opa! Aqui! Tá falando que o panda Grimace tá lá fora e a abelha Grimace em uma das árvores na sala do Grimace! Então bora! Aqui fora primeiro a gente vai procurar o panda! Eu não te disse que tinha um lá fora? Eita! E agora a gente veio pra cá procurou tanto, mas... Cadê esse panda? Achei! Velhote, acabei de ver! Viu! É o bambu, nossa! É porque eu pensei que fosse uma folha comum, mas é bambu, né? Que panda se alimenta de bambu? Aham, tá muito escondido! Aê! Virei o panda! Agora só tá faltando o último, que é... Aquele das árvores na sala do Grimace! A sala do Grimace é aquela que a gente tava lá? Eu acho que é, velhote! Então bora! Tem que olhar nos vasos de planta... Vamos ver quem vai encontrar primeiro? Bora! Será que é aqui? Tem uma abelhinha, não? Escondida? Aqui achei também, ó! Tem uma aqui perto da poltrona... Tem alguma abelhinha aí? Não! Vamos lá! Eu vou entrar aqui! Pode ter uma abelha aqui! Quer ver? Não! Aqui! Achei! Uma coméia! Cadê? É mesmo! Aê! Conseguimos! Olha! O Grimace abelha! E chegou a hora de escolhermos a nossa transformação preferida do Grimace! Qual foi a tua, Novote? Velhote! A minha foi aquele do Cune, ó! E o meu foi esse daqui, que diz que é sapo, mas eu ainda acho que é um pássaro! Não sei! Pessoal, e qual que você gostou mais? Comenta aí! Eu espero que vocês tenham gostado! Não esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho! Tchau, Novote! Tchau! Tchau!